DJ, DJW, porra Só um menino ruim que mete o pé nas que cama Mete do vilão de levar elas pra cama 1,5,7, boladão e a bucetinha tá molhada Moreno tatuado e a marrede envolvido Quer se aventurar em uma noite comigo Não, ela é fácil, não Não é fácil, não Vida de larão Vida de larão É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido Sobe o morro sem medo de correr perigo DJ, DJW, porra Só um menino ruim que mete o pé nas que cama Mete do vilão de levar elas pra cama 1,5,7, boladão e a bucetinha tá molhada Moreno tatuado e a marrede envolvido Quer se aventurar em uma noite comigo Não, ela é fácil, não 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 Vida de larão Vida de larão É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido É perdido, é perdido Sobe o morro sem medo de correr perigo É perdido, é perdido Sobe o morro porque se atrai por um partido DJ, DJW, porra Ninguém foi insano, jogador caro Só gols de caixa, só lançamento avaliado em milhões Colasso, perrada